Olá pessoal, bem-vindos ao quinto episódio do Let's Play do Turma da Mônica na Terra dos Monstros e agora... Bom, terminamos... No último episódio terminamos a segunda dungeon e matamos o segundo chefe e vamos falar agora com o velhinho chefe da cidade. Você recuperou o poder do mar, agora você pode chegar até Netuno. Boa sorte! Valeu! Legal que ele não dá nenhuma informação nem nada. Beleza! Seguinte, equipe o poder mar e agora nós vamos poder acessar partes legais dos jogos que é, bom, basicamente o mar. Essa parte leva pra cidade e beleza, temos agora um atalho pra Vila Cristal. Seguinte, esse episódio vai ser basicamente side quest pra não termos que fazer isso de novo, então vamos começar. Indo aqui para o oceano entre... Não o oceano, né? A praia entre a Vila Alegria e o Castelo Cor-de-Rosa. Vamos pegar algumas coisas aqui embaixo. Depois nós vamos até Netuno. Fiquem sossegados. Seguinte, a bota marinha serve pra você nadar mais rápido e se mover melhor no fundo do mar. É a única bota que faz isso. Bom, também o nome já diz, né? Seguinte, aqui tem uma porta, entre nela e... Pegue este baú. Tem dinheiro. Dinheiro sempre é bom. E basicamente é isso. O mapa do fundo do mar é... Bom, não dá pra lembrar de tudo, então... Vou ver se é o melhor que eu consigo fazer aqui sem demorar muito, sem ficar muito chato. Mas tinha alguma coisa aqui. É, tem. Ha! Beleza. Mais dinheiro. Coração. Beleza. Eu acho que... Nessa parte aqui é só. Vamos pra outra parte aqui. Melhor atravessarmos por aqui que fica mais fácil. Por terra mesmo é um pouquinho melhor. E beleza. Chegamos. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Peixes. Tá. É, aqui não tem nada. Sim, não tem. Vamos precisar atravessar de novo aqui. Aquele baú ali tem uma... Deixa eu ver. Acho que era armadura. Porque é o seguinte. É... Mais tarde no jogo vai ter uma parte que você vai precisar se transformar em Pygmail. E você vai precisar de todo o equipamento Pygmail pra poder se transformar. Botas, armadura, poder Pygmail e escudo. Então vamos pegar... Armadura agora. É armadura. Se não estou enganado é armadura mesmo. O escudo está no deserto. O poder está... Na... No outro lugar do oceano. E as botas estão no castelo de gelo que vamos mostrar depois. Ah, é da armadura. Beleza. Beleza. Continuando aqui. Se não está esse caranguejo. O bom é que eles começam a dar um pouquinho mais de dinheiro. Mas... Ainda assim não é tanto. Mas já é alguma coisa. Alguma coisa é sempre melhor que nada. Aqui tem esse peixe... Esse peixe... Gigante. Nossa, tudo bem rolado. Seguinte. Quando você mata ele... Tem duas... Coisas que podem acontecer. Ou ele te dá um coração gigante. Como aconteceu agora. Ou ele te dá um saco de dinheiro. Só que a probabilidade dele te dar um saco de dinheiro é muito pequena. Então... Se você está precisando de saúde é mais fácil vir aqui e se recuperar. Claro. Às vezes. Depender é mais fácil pagar estadião no hotel. Então... Aí aqui temos o coração. Sobe. Deixa eu ver. Ah, tinha uma porta aqui. Beleza. Mais dinheiro. Por enquanto aqui acabou. Agora vamos para outra parte do oceano. E vamos para um segredo... Desse jogo que... Bom... Passei minha vida jogando. Demorei um pouco para descobrir. Mas... Uma coisa bem legal. Ajuda bastante. Passamos aqui por... Alegria. Só que não tem... Nada para fazer aqui. Nós vamos ter que voltar nos esgotos. Lá que... Tem esse segredo. E a próxima entrada para o oceano. Então já vamos aproveitar e ficar por aqui mesmo. Vamos ver. Sério. Esse jogo é muito legal. Muito divertido. E é nacional, cara. É isso que é melhor. Beleza. Essa parte aqui... Seguinte. Tem uma porta secreta. Que te leva para o fundo do mar. Que... Sério, cara. É... Eu descobri isso aqui... Muito na sorte. Foi muito ao acaso. Eu... Estava com o poder mar. Acabei caindo e achei a porta. Mas eu passei... Praticamente... Um bom tempo da minha vida procurando isso daqui. Aí eu finalmente achei. E tem um coração. Que é bem útil. Sério, bem útil mesmo. Ó... Sete playações. Já estamos mais fortes. Ah... Isso é bom. Beleza. Incrível como eu sempre fico quieto quando passamos pelos esgotos. Tipo... Não tenho o que comentar. É... Eu começo a ficar meio chato. Quer dizer... Não é chato. É... Só que eu não tenho o que falar. Então... Às vezes o silêncio pode ser meio chato. Mas vamos lá. Será que não é aqui? Não é aqui ainda. É aqui. Descendo. Vai. É... Pronto. Esse é o outro mar que temos no jogo. E subimos aqui. Eu acho que... É... Não. Não sei se vai dar tempo de chegar até... Aquela de Netuno. Mas beleza. Vamos pegar o que podemos e... É isso aí. Poder Pig meu. E... Agora vamos voltar para o fundo do mar. Vejamos o que tem por aqui. Lembra que tinha magias provão aqui. Magia do provão sempre é bom. Tá. Não era aqui. Tem umas portas secretas aqui no... Fundo do mar. Que... Meu. Às vezes enchem muito o saco. Fica... Procurando. Se não me engano não tinha porta. É só vim aqui mesmo. Que achei provão. Sério. Essa magia é muito útil no final do jogo. Pra mim... Sem elas era um passo do chefe, cara. Sério. Não. Não. Beleza. O que vai acontecer é que você vai precisar pegar um item pra... É aqui? Deixa eu ver. Não. Tá. Nós... Vamos parar numa casa que tem ali perto. E depois, no próximo episódio, nós vamos pro fundo do mar. Quer dizer, de novo, né? Acabando de sair do fundo do mar, vamos de novo. Só que... Vamos pro palácio de Netuno. Falar com ele e ouvir o que ele tem a dizer. Aquela coisa... Esse jogo, se você não fala com ele em PC, você não sabe o que fazer depois. No original, até que o pessoal falava alguma coisa pra... Você... Ah... Vá por tal lugar. Ou... Faça não sei o que. Esse aqui é um... Um pouquinho mais complicado. Vamos ver... Tem... Uma coisa aqui em baixo. Tem um baú ali. Como eu chego? Como eu chego? Como eu chego ali? Não sei. Mas isso vemos no próximo episódio. Mas isso vemos no próximo episódio. Vamos parar aqui na casa. E... Beleza. E... É isso aí, pessoal. Bom... Vamos só falar com essa... Garota aqui antes de ir. Você precisa do amuleto. Ele vai ser muito importante no fundo do mar. Se você me desse a sua flauta mágica, eu lhe contaria onde está o amuleto. NUUUM! Vamos deixar pra próxima. Depois você me conta. Puxa, que pena. Se você mudar de ideia, volte novamente. É só pra isso que serve a flauta no decorrer do jogo. Pra você pegar pra ela e... Saber onde fica o amuleto. Mas... No próximo a gente vê isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!